Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um boletim de notícias na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoreda e Gráfica Visual. A moradora de Belo Horizonte, Ana Paula Oliveira, de 37 anos, desesperada por estar 3 dias sem comer, fez um anúncio no Facebook. Limpo sua casa a troco de uma refeição. A história ganhou visibilidade e chocou internautas. Entretanto, o caso não é único. Dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgados esse ano, mostram que 5 milhões de pessoas no Brasil não tiveram alimentos suficientes para satisfazer suas necessidades energéticas entre 2015 e 2017. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a liberação de até R$ 500 do FGTS e do PIS-PASEP para o trabalhador é uma oportunidade que o governo está abrindo para dar um pequeno ânimo na economia. Mas, quem achar pouco, é só não retirar e aguardar outro momento. A declaração foi feita durante a visita a Manaus para participar da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, da Superintendência Regional da Zona Franca de Manaus. O Ministério da Saúde deve anunciar um programa de reformulação do Mais Médicos, que passará a se chamar Médicos pelo Brasil. O governo federal também estuda incluir o pagamento de bônus de desempenho. Segundo o ministro, o dia do anúncio, na próxima semana, depende da agenda do presidente Jair Bolsonaro. O novo programa vai fazer a seleção dos médicos por meio de uma prova objetiva e a contratação será por vínculo CLT, com bônus de acordo com indicadores de desempenho, que pode chegar a um valor maior do que o pago atualmente, que é de R$ 11 mil. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem mais notícias para você aqui na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoreda e Gráfica Visual.